Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí com mais um vídeo de Resident Evil 4 Dessa vez, o nosso querido Remake Recebeu uma atualização Hoje, no dia 7 de abril de 2023 Chegou a atualização 1.0 Deixa eu até mostrar pra vocês aqui 1.0.4, não é isso? 1.0.4, tá aqui mostrando pra vocês Instaladinho, bonitinho Tá com 83 GB agora Então o Resident Evil 4 sofreu aí essa mudança hoje Uma nova atualização Aliados, o que que essa atualização mudou? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso Agora, ok? Abrindo aqui o jogo, vocês vão ver a primeira diferença Logo no menu aqui Que são o modo Mercenário, né? É o modo Mercenários O modo Mercenários, galera, ficou disponível aí De graça Quando você abrir o seu Resident Evil 4 Após a atualização Ele vai perguntar se você quer baixar o modo Mercenários, tá? O modo Mercenários não acrescentou conquistas Como você pode ver aí Continua com o 1000G Não tem conquistas extras para o modo Eu achei que quando eles incluíssem o modo Mercenários Eles iam incluir novas conquistas Novos desafios pra gente, né? Cumprir ali e abrir conquista Isso não rolou Fica uma dúvida também Se eles acrescentaram o modo Mercenários ali De graça pra todo mundo Que for lá e pegar na loja de graça Será que eles também vão fazer o mesmo Com a missão lá da Ada, né? Com a campanha da Ada Lembrando que o modo Mercenários E a campanha da Ada Fica liberado pra você Quando você zera o jogo lá No Resident Evil 4 clássico No Resident Evil 4 Remake Você não precisa nem zerar Eu não zerei ainda E já tenho acesso aqui ao Mercenários Eu só preciso abrir lá na loja E fazer o download Quando aparecer na sua tela Aí você já pode fazer o download Aliados Eu acabei pulando aquela mensagem Na minha tela E não consegui pegar o modo Mercenários O que eu faço agora? Meu Deus, eu perdi? Não Você tem duas opções Você pode vir aqui em Microsoft Store E ir até a loja E aqui na loja A gente vai ver até algumas diferenças, né? Bom, primeiro você vai pegar aqui O modo Mercenários de graça Aqui na loja mesmo, tá? Direto do Resident Evil Vai direcionar vocês pra loja Você vem aqui e baixa Esse arquivinho Esse arquivinho libera O modo Mercenários lá pra vocês Beleza? E além desse arquivo O que foi liberado pela Capcom Nessa atualização? Eles fizeram uma atualização Na loja do Xbox E acrescentaram itens novos Por exemplo Esse mapa já existia Essa 12 Essa pistola Isso aqui já existia Até aqui, ó Até aqui Os trajes e filtros Tudo isso existia Inclusive existe um pacote Com todos estes itens Por R$97,00, tá? São itens extras São desnecessários Você só compra realmente Se você for muito fã Se você quiser muito ali Por uma questão mesmo de Ah, eu quero ter o jogo Mais completo possível Mas não é algo Obrigatório Essencial Pra sua gameplay Você consegue zerar Consegue fazer tudo de boa Inclusive o desafio Fica até mais interessante Sem usar nada Comprado de fora Beleza? Porém, existem pessoas Que querem ter conteúdo extra Pra facilitar também A gameplay Eu sou contra isso? Não sou contra Desde que não seja algo Que prejudique outros jogadores Então, por exemplo Dar uma vantagem Pra um jogador Em microtransação Pra um jogador Que vai competir Com outro no modo online Isso eu acho desleal Porque o cara que pagar Ele vai ter sempre vantagem Por aquele que não pode pagar Isso eu sou contra Beleza? Mas existem aqui agora Os tickets no Resident Evil Que libera aqui Melhorias pras armas Por exemplo Se você comprar Esse conjunto de ticket Aqui vai vir Três tickets de arma Pra você liberar O bônus da arma Sabe? Quando você upa a arma No máximo Aí você pode liberar Um bônus extra dela lá Que dá um Um bônus Ou em dano Ou em alguma outra coisa Então Você vai agora Ter a opção Aqui na loja De comprar um pacote De até Cinco tickets De uma vez Por 51 reais Ou você pode comprar Separado ali Por 13 reais Um Cada um Ou 3 por 34 reais Então A Capcom acrescentou Microtransação ao jogo Opcional Aliás O que eu faço Pra eu garantir Um ticket desse Pra uma arma minha Direto do Resident Sem ter que comprar nada Lá você tem que juntar Aquelas espinelas Que são aquelas Diamantinhos Lá que você troca Com mercador Fazendo missões secundárias Pro mercador Você ganha um diamantinho Você tem que juntar Esses diamantes Pra você trocar com ele Por um ticket Como esse Por exemplo Pra você poder usar O exclusivo de uma arma Aquele bônus Que é o exclusivo de uma arma Se você não tiver saco Pra fazer as missões Do mercador Se você não quiser fazer Porque não gostou De fazer as missões secundárias Você pode vir aqui Injetar ali uma grana Do seu bolso E comprar aí Então os tickets E deixar as armas Com os seus exclusivos Liberados ali Pagando uma grana Por fora É uma microtransação Que assim Eu não gosto De microtransação Normalmente Mas eu acho Que se não vai afetar Outras pessoas Se o cara vai usar No save dele Ali de boa Ok Pra mim Tá tudo bem Muita gente usa Glitch em jogos E por exemplo Skyrim É cheio de glitch A galera sempre fez Sempre faz E tá de boa Não tá afetando ninguém Não tem problema O cara fazer o que ele quiser Ali dentro do jogo dele Então a mesma coisa O cara tem o dinheiro Ele quer comprar Eu não vejo problema nisso Mas É uma das coisas Que a atualização Trouxe pra gente Esse lance da microtransação Também Beleza? Agora falando um pouquinho Sobre bugs Galera O que a Capcom Corrigiu Em relação aos bugs Na nova atualização Patch 1.0.4 Galera Não se tem informação Sobre quais bugs Ela corrigiu Por incrível Que possa parecer A Capcom Não lançou Um patch note Pra gente saber O que melhorou O que mudou Então Eu vou pedir pra você Deixar aí nos comentários O que você sentiu De diferença Na gameplay Com essa nova atualização O que eu ouvi dizer Por aí Pelos fóruns Da vida É que a Capcom Pode ter resolvido Dois probleminhas Um de a imagem Ficar piscando Com as texturas bugadas A imagem piscar E o outro Que pode ter sido resolvido Mas a gente não sabe Se resolveu de fato É um de progresso Que tinha algum momento Ali do jogo Que a própria Capcom Reconheceu Que se você Desse facada No inimigo Naquele pedaço Do jogo Você não conseguiria Progredir O jogo não deixava Você abrir uma porta Ou alguma coisa Do gênero Você não podia avançar No jogo Como eu não cheguei lá Não vi qual que era O problema Mas enfim Parece que esses dois Problemas Podem ter sido resolvidos Mas não tem como Eu garantir pra vocês Porque não existe Um patch note Pra falar Só na hora Que eu for jogar E chegar nessa parte É que a gente vai saber Beleza? Eu tava jogando Outras coisas Estou jogando Outras coisas Até pra honrar Compromisso com Desenvolvedora E tudo mais Então por conta disso E também porque eu queria Jogar o Resident Clássico Antes de começar esse aqui Eu atrasei minha gameplay Estou jogando aos poucos Mas já joguei Pra caramba galera Deixa eu ver Se dá pra mostrar Aqui pra vocês Eu tô com um save aqui O meu último save Aqui Qual que é? Capítulo 7 Eu não sei Aqui não mostra Aqui não mostra O tempo que eu joguei Ali mostra o horário Que eu tava jogando Não é isso? Deixa eu ver Eu sei que eu tô com Muitas horas 16 horas ali em cima Tempo total de jogo 16 horas e 52 minutos Que eu estava jogando Até Tô no capítulo 7 Vou começar o capítulo 7 É isso? Vou começar o capítulo 7 Tô no final do capítulo 6 Tá pessoal? E mano Teve um capítulo aqui Capítulo 4 Fiquei 2 horas e 40 Esse aqui 3 horas e 30 Enfim Tô jogando no meu tempo Quando dá Como dá Tô aprendendo Cada centímetro do mapa Tô explorando Pegando os tesouros É assim que eu me divirto Então Mas não zerei ainda Galera Porém Conforme eu for jogando Se eu for descobrindo Que melhorou Por exemplo As texturas Que estavam com problema Nas texturas Aliados Melhorou as texturas? Não sei Quando eu estiver jogando Aqui Eu tô jogando no Series X Também experimentei No Series S Tava com problema sério De textura Eu tenho um amigo Que tá jogando Depois da atualização Ele falou que as texturas Não melhoraram no Series S No Series X Só eu testando Pra eu falar pra vocês Porque infelizmente A Capcom não deixou Um patch note aí Pra gente poder Deixar isso bem claro Beleza? Bom galera Basicamente Esse é o nosso vídeo Então Essa é a nova atualização Do Resident Evil 4 Se você gostou do vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou E falou Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma